E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, é o seguinte, estamos aqui no Forte Zancudo pra fazer um, cara, um allride aí meio esquisito, né? Vamos ver qual vai ser dele. Vamos lá, 3, 2, 1, GO! Bora! Já vou chegando aqui, largando em primeiro, o moço só tem 10 jogando aqui, a galera caiu tudo na hora de entrar no serviço, não sei porquê, mano, mas enfim, fazer o que? Vamos que vamos, né? Na próxima vocês jogam, fazer o que? Vamos lá, corridinha sem vácuo, mas com contato, então vamos que vamos, né? Eu tirei o vácuo porque eu aprendi na última corrida, né, cara? Não tem como jogar corridinha com vácuo, espiral, allride, essas coisas, que a galera vem com tudo em cima e bate. Vamos lá. Boa! Vamos nessa, hein, Assassin? Vamos lá, hein, cara? Estão fazendo as curvas perfeitas. A galera já tá ali atrás de mim, moço. Mas eu vou continuar fazendo perfeito? Não, fazer o que? Mas eu não fui o único a errar. Olha só. Vamos lá, virei a curva. Boa! Vamos nessa. Tô fazendo perfeitinho, hein, galera? Vamos lá. Segundo quem que tá atrás? Anne, tá certo. Ah, eu fiz merda. Tá legal. É merda que só eu faço, mas eu... Que isso? Que que é isso, mano? Compensei aqui a minha falha e compensei muito. Olha... Ei, caralho, eu vou ficar aqui. Pra foder os outros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera. Bora, moço. Era pra passar ali mesmo? Eu nem sei. Vamos lá. Eita, caraca. Eita... Ah, não teve velocidade. Tinha que ir com tudo. Vamos lá, me deram um empurrãozinho aqui. Bora, bora. Ih, não é que o empurrãozinho ajudou mesmo, rapaz? Não é que o empurrãozinho ajudou mesmo, rapaz? Que que é isso? Eita, porra. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, não. Não, não. Pega o checkpoint. Pega o checkpoint. Peguei. Meu Deus do céu. Eu achei que eu não ia pegar, cara. Ih, teve gente saindo, hein. Teve gente arregando. A gente tá com nove jogadores aqui agora. Vamos lá. Tô em terceiro, rapaz. Vamos nessa, hein. Vamos nessa. Ah, meu Deus. Quase que dá ruim. Tudo bem. Vixe. Vamos lá, hein. Tô em terceirão. Tô em terceirão. São três voltas dessa bagaça. Tenho que fazer isso aqui mais duas vezes. Mas tudo bem. Obrigado pelo amiguinho que me empurrou, né? Eu ferrei com ele, mas ele me ajudou. Vamos lá. Acelerou. É, o Arise legal, mas é meio mais ou menos. A entrada dele é bem da hora. O resto não é nela essas coisas, não. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Acelera, carrinho. Tá clipal. Isso aqui eu fiz errado. Essa curva eu sempre faço errado, galera. Aquela curva dali de trás. Vamos lá. Bora. Abre aqui pra fazer a curva. Ih, eu encostei no poste. Não era pra fazer isso. Tudo bem. Vamos lá. Fazer as curvinhas perfeitas pra ganhar tempo, hein, Assassin. Bora, moço. Vixe, só raspando ali o spoiler. Ah, mano. O negócio apareceu ali, mas nem atrapalhou, não. O negócio tinha aparecido do nada, uma grade. Tudo bem. Vamos lá. Ninguém terminou ainda a corrida, então tá valendo, né? Vamos ver quem que tá em primeiro. Quem tá em primeiro tá um minuto na minha frente. É, acho que eu tô na merda, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá que agora eu cheguei de novo aqui no All Ride. Vamos que vamos. Vamos lá, time. Vamos lá. Passando aqui no meio. É, não foi no meio que eu passei, né? Mas tudo bem. Bati um pouquinho nas bordas. Mas vamos lá, vamos lá, Assassin. Acelerou, moço. Bora. Vai. Bate no container. Boa. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, peguei, hein. Peguei, hein. Peguei, hein. Já vou aqui, já vou continuando até. Peguei outro checkpoint. Vamos que vamos. Ah, eu fui pra primeiro, mas eu perdi o controle, rapaz. Vamos lá, vamos lá. O que importa é que eu tinha entrado em primeiro, né? Mas o primeiro acabou de passar ali que eu vi. Tudo bem. Vamos lá. Bora. Não, não. Pega o checkpoint. Pega. Não. O checkpoint me olhou e deu tchauzinho. Tá certo? O terceiro fez a mesma merda que eu, o segundo, na verdade, e conseguiu passar. Eu não. Deu pra ver de longe o cara passando ali. Aqui. Esse daqui, azulzinho. Caraca. Eu dou pra ser azarado, né, não, rapaz? Tem que ser... É foda mesmo. Vamos lá, galera. Acelera. Tem gente saindo ainda. Vamos lá, vamos lá. Nessa, a gente não tá muito longe do segundo colocado. É nas curvas, mano. A gente tem que ganhar nas curvas. Fazer aqui com um tempinho melhor. Vamos lá. Boa. Dessa vez eu fui sem encostar, mas eu perdi muita velocidade, né? Vamos lá. Bora, moço. Ai, mano. Eu me concentrei no... No checkpoint e acabei não vendo o poste. Tudo bem, mas bateram ali também, hein? Bateram aqui também. Vamos lá. Bora, moço. Curva perfeita agora, hein? Tá legal. Vamos lá. Boa. Bela assassin. Vamos que vamos, hein? Caramba, mas tá complicado de alcançar o segundo colocado ali, hein? Vamos nessa. Já vou abrindo aqui pra fazer a curva. Bora, moço. Sem frear. Agora tem que frear, né? Vamos lá. Boa. Vamos nessa, hein? Ah, freia, freia, freia. Só dá aquela porradinha. Boa. Ferrei aqui com o segundo colocado. Vamos que vamos. Bom, meu que sou o segundo agora. Eu ainda tenho velocidade pra conseguir, eu acho, hein? Vamos lá. Boa. Boa, 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 boa. Ai, não tenho porra nenhuma. Primeiro colocado que terminou, que foi a Annie. Que droga. Acelera, assassin. Bora, moço. Tem que terminar pelo menos o segundo aqui. Vamos lá. Nossa, cara. Foi por pouco, hein? Na pontinha ali, eu tô em quinto. Não acredito nisso, cara. Não. Ei, ei, ei. O quarto se ferrou. Eu peguei. Calma. Calma. Ah, explodiu. Tinha que ter explodido, né? Na frente da linha de chegada. Volta logo, rapaz. Vamos lá. Ah, mano. Eu, quinto, consegui o quarto, né? Me ferrei. Olha só, hein, cara. Era pra eu ter terminado em quarto. Mas tudo bem, galera. Não existe ser mais azarado que eu nesse jogo. Eu fiz o jogo bem. Eu fiz a corrida bem. Nas duas primeiras voltas. E na última volta eu me ferrei, tá certo? Então é isso aí. Vamos ver quanto cada um recebeu. O primeiro levou 22 mil. E eu levei aqui 5.500. Tá bom. Pra um quinto lugar tá bom, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueçam de deixar o like. Se for seu favorito, e de se inscrever pra estar recebendo muito mais vídeos como esse. Lembrando que tá rolando durante esse mês de outubro apenas dois vídeos de GTA por dia, galera. Então, se você tá curtindo, deixa o seu like, tá certo? Vamos bater o nosso recorde? Bater aí 300 likes no vídeo? Vamos lá. Então já é, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu e fui!